Você vai ouvir agora mais uma linda música, mais uma exclusividade do canal Marcos Antônio aqui no YouTube para você recordar e matar a saudade. Por aqui só tem modão de primeira qualidade. Se inscreva logo no canal, ative as notificações através do sininho e clique em gostei para deixar seu like aqui no canal. Nós agradecemos demais. Aqui o sucesso vale ouro e a música não para de jeito nenhum. É sucesso e mais sucesso, uma atrás da outra. Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Era no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Sozinho Sozinho É que eu me sinto Tomador Da loucura Do desejo Desse amor Era no cio Posso farejar Posso farejar Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Sozinho Sozinho É que eu me sinto Tomador Da loucura Do desejo Desse amor Da loucura Do desejo Desse amor Do desejo Do desejo Do desejo Do desejo Do desejo Do desejo Do desejo